Nós, no forno do sol, nós vamos ter um night fly. Esse avião tem um sistema de freio, quando pra manobra, que é super interessante. No mergulho ele abre os ailerons, abre em sentido oposto, e os quatro ao mesmo tempo. Freião e goleão, é muito legal. E isso tudo é ajuste. Olha só, que legal. Já tá fazendo algumas manobras aí, mas ainda não ajusta. Essa manobra que ele realizou é a conhecidíssima maldita. É 360 com carga negativa, né? Espetáculo. Meio oito, dois tempos, snap. Meio oito, dois tempos. Vai, Fábio, aproveita aí, se quiser. Tchau, tchau. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA